Oi gente linda, prof Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar na aula de português sobre cartum, uma mensagem humorada. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível, então vamos lá. Bom, o que são cartuns? Cartuns são mensagens que geralmente têm uma característica fundamental que é o humor, que é sobre ser engraçado. Os cartuns, eles geralmente são uma imagem que em um quadrado só, em uma ilustração em um único quadro, que pode vir a ter texto pequeno ou não. Os cartuns, eles servem para fazer uma crítica a alguma situação humana, algum comportamento humano, tá? Então vamos lá, porque a gente já vai para as atividades. Então uma mensagem que vai trazer humor, vai trazer alguma coisa engraçada só para criticar algum comportamento humano, tá? Os cartuns, eles geralmente são postados em revistas ou em jornais para fazer com que as pessoas vejam e reflitam sobre determinada ação que pode ser que ele tenha, entendeu? Então, por exemplo, o carto que a gente vai ver, ele vai, pode ser postado numa revista e fazer alguém refletir sobre se tem essa atitude de mexer no celular, por exemplo, no trânsito, tá? Então lá no número 17, vocês vão ter que observar atentamente os dois cartuns a seguir. Depois, comente com o professor e os colegas qual é o objetivo deles. Então aqui vocês têm, onde tem um monte de gente buzinando, por quê? Porque tem o quê? Um moço no celular, né? Então olha só todo o congestionamento que tá tendo aqui, o cachorro aborrecido, o moço aborrecido porque ele não consegue atravessar a rua e o cara parado aqui, sendo que o sinal está verde. O cara está parado, mexendo no celular, todo mundo bravo, sinal vermelho, um moço bravo, outro bravo. Então aqui o que a gente vê? Um monte de peixe, como se estivessem uma latinha de sardinha, todos espremidos e aqui todas as lesmas, os caracóis, né? Que andam devagar andando no carro lentamente. Então aqui fala sobre a lentidão no trânsito, tá? Que está criticando a lentidão no trânsito e aqui está criticando sobre o uso do celular, né? E gerando toda essa situação, sendo que o sinal está verde, a desatenção, tá? Então na número 18 vocês vão observar o carto e preencher o quadro descrevendo o que que está ilustrado. Então no carto 1, o que que acontece na cena? O que que aparece na cena? Quem aparece na cena? E o que acontece na cena, tá? Ah, o carto 1, onde acontece a cena? Então carto 2 também. Onde acontece, quem aparece e o que acontece na cena? Dezenove. Sobre as situações ilustradas em cada carto, responda as questões a seguir. As situações ilustradas, elas são consideradas positivas ou negativas ao trânsito, né? Letra B. Quais comportamentos retratados pelos cartos podem ser considerados inadequados para um trânsito seguro? Então o que que a prof. Carol falou que está acontecendo no trânsito que é inadequado? Número 20. Observe a expressão dos personagens apresentados nos dois cartos, no carto 1. Letra A. No carto 1, o que a expressão dos personagens demonstra? Então o que que esse moço ele está representando? Ele está feliz? Acho que ele está chateado, né? Que mais que ele está sentindo? O que que esse moço está acontecendo com ele? Ele está o que no celular? Ai, está bem ruim de vocês enxergarem, mas lá. No segundo, o que que está acontecendo? Ele está mexendo no celular, então ele está com algum sentimento. E esses outros moços que estão atrás dele, nos carros atrás, eles estão, vocês vão conseguir colocar ali. E o que que o cachorro está olhando e fazendo assim, o que que está acontecendo com eles? No carto 2, o que que está acontecendo com as sardinhas? As sardinhas, elas estão felizes porque elas estão espremidas? E no carto 2 também os caracóis, eles estão o que? Eles estão felizes, eles estão gostando da situação também, os caracóis? Eles estão chateados ou cansados, coisa do tipo. 21. Há um texto verbal em cada carto? Se sim, identifique em qual e explique se tem algum texto verbal em algum desses textos aqui, em algum desses cartos. Textos verbais são se tem alguma escrita, né? Então, a gente pode analisar que no primeiro carto não tem uma escrita. O que que são essas escritas? Lembrem das onomatopeias, tá? Vamos virando a página. 22. Os personagens dos dois cartos estão reproduzidos abaixo, com um detalhe. Foram introduzidos balões de fala e pensamento. Escreva nos balões o que cada personagem estaria dizendo ou pensando. Então, no carto 1, tem algum cara falando aqui, né? Foi acrescentado um balão. Então, o que que foi? O que que ele pode estar falando? Tá apontando com o dedo. No carto 2, foi também aqui nas sardinhas um pensamento. Então, o que será que ela tá pensando? Acho que ela tá cansada. Acho que ela tá cansada. 23. Leia uma vez, leia uma vez mais o poema visual Bicicleta de Leonel de Jesus. 24. Considerando a linguagem, o que há em comum entre o poema visual e o carto? 25. Assinale a alternativa correta. Então, vocês têm qual que é, o que que tem de comum, né? O que que tá dizendo de comum entre esse poema e esses cartos aqui? Então, ambos apresentam um texto escrito, falas de personagens? 26. Ambos apresentam imagem e sua composição, cada um com o seu modo para expressar uma ideia ou uma informação? 27. Ambos apresentam versos e estrofes? 28. Apenas o poema visual apresenta imagens? Então, o que que vocês acham? Assinale uma alternativa correta, tá? E, bom, gente linda, nossa aula já chegou ao fim. Super beijo da Prof. Carol e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.